E aí, tamo de volta com mais Drova, Forsaken Kinn. Bom, galera, eu não fiz muita coisa em off. A única coisa que eu fiz foi pegar as habilidades do Machado, eu queria que vocês vissem. Eu peguei Full Throttle, que faz com que meu ataque pesado consuma menos estamina. E eu peguei Basic X-Fighting, então eu luto melhor com o Machado agora. Isso aumenta meu dano com o Machado em 10% e eu aprendo Blood Frenzy, que é uma habilidade nova aqui. E Blood Frenzy faz com que eu... Cadê? Faz com que eu dê um ataque pesado que dá o dano da arma. E se eu matar o oponente, eu recupero o foco se eu gastei. É uma habilidade roubada. Bem roubada. Bom, eu vou fazer as missões que não envolvam entrar no acampamento dos Remnants. Essa aqui de aposta parece interessante. Mas eu não vou fazer agora porque eu não vou me juntar aos Remnants. Eu me decidi. Eu vou achar o amigo do lenhador. Quero estar no poço conseguindo prata. De alguma maneira eu tenho que entrar no poço. Eu tenho que falar com o Jola, ela está na entrada. Eu vou falar com a Jola, mas não agora. A gente vai lá no poço achar o amigo do cara lá... Que fica coletando prata. Esse cara não vende item, não? Eu acho que está de noite. Eu teria que dormir, né? Onde é que será que tem um lugar para deitar aqui? Deixa eu ver. Tem uns caras na loja aqui. Esse cara está vendendo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para vender. Ah, esse cara vende umas paradas interessantes. Eu vendeu os lixos para ele. Esse ovo aqui a gente vai vender. Vamos vender essa Bronze Sword ou Bronze Sword Makeshift. Vende essa espada merda. Deformed ou Spear. Vende essas adagas usadas aqui. Jagger, Bronze Knife. Eu vou deixar umas aqui. Lock Splitter é um machado. Mas é um machado de quê? Allow Prospecting. Esse Lock Splitter acho que é só um machado normal. Eu vou vender. Tem coisa que eu não vou usar. Vou sair vendendo. Pronto. Negociamos aqui. O que você tem para vender para mim, hein, doido? Comida, vinho. Ele tem tocha. Eu estou só com uma tocha, né? Deixa eu comprar mais uma. Comprar mais uma tocha. Ótimo. Beleza. Tá. Eu vou vazar. Vamos falar com a Jola ali na porta. Eu não sei se é uma boa a gente ir de dia ou de noite para o poço. Tanto faz. Vamos falar com ela aqui. Onde é que está a mulher? Aê, tá aqui. Vamos lá. Jola. Eu quero trabalhar no poço. Você está em cargo aqui? Ah, peraí. Eu ouvi que você pode me levar para o poço. É verdade? Estamos sempre procurando por pessoas novas. Tem algo lá para você. Um teto na sua cabeça. Boa comida. Bastante moeda. Bastante dinheiro, no caso. Você não tem que fazer nada. Você pode trabalhar o quanto quiser. Tá bom. O que eu tenho que fazer lá? Você trabalha na mina pegando prata sobre nossa proteção. Qualquer um pode minerar conosco. Nós vigiamos as pessoas e temos respeito. Ok. Tô dentro. Eu recentemente trouxe alguém para o poço. Na verdade, Motec deve estar perto. Ele queria retornar para o poço. Ele poderia... Eu poderia... Ele poderia levar você com ele. Eu não recomendaria que você fosse sozinho. É perigoso. Quem é Motec? Motec, ele é um prospectador também. Agora ele é um dos lutadores do acampamento. Ele descobriu os veios de prata no poço. E é amigo do Levin. Agora ele é um de nós. Onde eu acho esse cara? Ele deve estar por algum lugar na arena. Ele tem essa ideia na cabeça de se tornar um lutador da arena. Se encontrá-lo, diga a ele que eu te mandei. Você também pode entrar no poço sozinho, mas não é seguro. Ahn... Obrigado. Eu te vejo por aí. Olha. Será que eu deveria encontrar esse tal de Motec? Interessante. Motec vai... Motec vai até o poço no norte. Ahn... Eu posso me juntar a ele. Jola acha que ele está na arena de novo. Vamos lá na arena ver esse cara. Tem umas missões para a gente fazer antes de sair daqui também. Mas eu vou fazer essa daqui primeiro. Essa mulher não me deixa subir. Acho que a arena é para cá para cima, não é? Cara, que cidade suja, velho. Que cidade suja. Lore... Não é essa mulher aqui. Tem umas cervejas aqui, mas não pode roubar. Sorcha... Corde... Cadê o Motec? Snake... Tia... Cora... Figen... Esther... É você? Não, esse é o Jury. Agora vai ter uma luta entre B... Peri e Gra. A arena vai ser aberta para os que estão marcados. Ahn... Eu quero ver quem é esse tal de Motec. O que está escrito aqui? Ah, é esse cara aqui, ó. Qual o problema? Jola me mandou. Pode me levar para o poço? Ahn... Ah, tem alguém novo para o poço? Posso te levar lá. É uma subida. Ahn... Eu tenho que passar na Jola por um segundo. Você tem tudo o que precisa? Ahn... Eu estou pronto. Espera, eu vou esperar um momento. Tá, esse cara vai me levar. Mas eu vou fazer uma parada aqui. Tem uma missão que se chama Wanna Bet, que é de apostar. Esther gosta de apostar na arena. Eu suponho que... Ahn... Tenho que fazer a luta acontecer. Para que Gra vença e Esther ganhe muito dinheiro. Eu vou ajudar ela. Aí ela vota por mim. Olha... Vamos tentar ajudar ela. Ahn... Vamos tentar fazer esse cara que ela está apostando ganhar. Antes da gente ir para o poço, eu vou tentar fazer umas paradas aqui. Ahn... Deixa eu falar com a mulher aqui. Ahn... Ela... Ah, essa mulher me dá comida quando eu preciso, né? Deixa eu falar com... Com o Betty. O Betty é o cara que vai lutar. Honra, sangue e ferro. Ahn... Consegue me ensinar a lutar? Ahn... Você é insábio básico? Ok. Quando eu upar, ele me ensina. Vai lutar na arena de novo? Ahn... Ahn... Eu vivo na arena, mas eu preciso de tempo para me preparar. Ahn... O que você está fazendo aqui? Ahn... Eu luto na arena com sangue, ferro e honra. Meu corpo e meu espírito são um. Eu sou um guerreiro, blá, blá, blá. Olha... Você não faz nada além de treinar? Não. De vez em quando eu passo o tempo todo em Bear Nodes. Ahn... Mas eu não penso muito nas pessoas que ficam lá. Tempo é valioso, não desperdice. Se pode trabalhar. Ok. Cara, como que eu faço esse cara aqui perder aquela luta? Snake, tia... Eu me lembro que tinha que sabotar a bebida do cara de alguma maneira, não era? Deixa eu ver. O cara bebe aqui... Ahn... Tem notícias? Ahn... Nenhuma. Ahn... Ahn... Hum, ele está falando que eu tenho que matar uns tal dos critas. Ahn... Você deveria deixar isso para mim. Eu vou ajudar esse cara aqui. Que tal você se livra dos ratos ou eu te dou moeda? Ahn... Tá bom. Tá bom. Chave para a cela. Eu gosto de você. Você não perde tempo. Aqui está a chave. Eu espero que você tenha uma boa visão. É bem escuro lá embaixo. Alguns fazem barulho. Vamos lá. Vamos fazer essa missão. Rats. Ratos. Ela é bem fácil. Bem rápida. Aparentemente. Vamos lá. A chave... Ahn... Tem um baú aqui, ó. Peguei a moeda do cara. Ha ha ha. Vamos lá. Vamos descer. Mata o rato. Eu espero que não tenha nenhum rato... Muito forte aqui, né? Pega moedinhas. Olha. Quando eu... Quando eu fui roubar o baú do cara, ele falou... Não tem nada de valor. Pode pegar. Ahn... Parece que não tem mais nada aqui. Ahn... Mata. Mais flecha. Olha. Beleza. Não vai ter mais ratos aqui. Caramba. Eu peguei uma receita aqui. Carne marinada da tia. Caramba. Eu peguei uma receita. Eu roubei uma receita. Tava vermelho. Mata aqui. Nossa. Tem tanta coisa aqui, cara. Tem minério. Tem... Isso aqui abre? Ahn... Abre. Caramba. Tem um monte de coisa aqui, velho. Será que eu posso... Caramba. Essa fechadura é muito complicada pra mim. Couro. Vinho. Vou roubar tudo. Caraca. Roubei todo o dinheiro do cara. Fecha. Será que ele vai me acusar de roubar ele? Caramba. Tá cheio de rato aqui, hein? Acho que acabou. Rats. O jornal já deu o update aqui já. Ah, os ratos vêm daqui, galera. Olha isso. Os ratos vêm desse lugar aqui. Caramba. Do nada. Eu tô dando muito mais dano, hein? Muito mais dano agora. Deixa eu ligar. Deixa eu acender uma tocha aqui. Caralho. Olha isso, galera. Caramba. A quantidade de bicho, cara. A quantidade de loot. Meu amigo. Eu tô rico. Vamos ver se vai nascer mais rato depois disso aqui, né? Parece que deu um update a mais aqui. Deixa eu ver. Rats. Os ratos na caverna estão mortos. Ok. Matei todos os ratos. A quest deu um update aqui. Eu matei os ratos que emergiram da caverna e matei os ratos da caverna. Acabou. Não tem mais ratos aqui. Cacete, velho. Cacete. O que tem pra cá? Ah, aqui tem aquele bicho lá. Aqui tem aquele bicho. Eu não sei se eu vou conseguir matar aquele bicho, tá? Vamos salvar aqui. Vamos salvar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir matar esse bicho. Olha o dano. Cara, ele dá dano em área, doido. Olha isso, cara. Olha o dano. Maluco. Até dá pra matar esse bicho, hein? É até possível matar ele, mas... Tem que se preparar muito. Vamos lá. Come a comida. Ah, vamos tentar. Agora... Olha isso, cara. Morri. Não tem como, velho. É cada bicho, assim... escroto que aparece aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar o item rápido aqui. Beleza. Passout, Root. Não vamos chegar perto desse bicho aqui. Depois que eu tiver poder o suficiente pra matá-lo, eu volto. Bicho ignorante, cara. Talvez não com essa arma aqui e não com o meu set atual, né? Mais pra frente, talvez seja capaz de matar esse inimigo aí. Vamos lá. Vamos lá em cima. Vamos falar que a gente fez a missão do cara. Será que ele vai brigar comigo porque eu catei um montão de coisa? Eu roubei um monte de coisa aqui. Vamos falar com ele. Tá. E aí? Eu exterminei todos os ratos. Todos eles? Eles se reproduzem como coelhos. Se você deixa pelo menos alguns, eles voltam de novo. Os ratos vinham de uma caverna. Eu entrei no túnel. Túnel? Não me... Não me imagino porque eu não me livrava deles. Você realmente merece um bônus? Ah lá, me deu moeda. Bom trabalho, obrigado. Ninguém nem se preocupou em entrar aí. A propósito, a melhor comida em toda drova. Ah lá, me deu mais comida. Me dê a chave. E você tem sua recompensa. E se tiver com sede, volte até aqui. Agora que você tem bastante moeda, você pode beber tanta cerveja quanto seu estômago aguentar. Rolou. Ah lá, ganhei XP. Fiz a missão. Ahn... Fizemos aqui. Ahn... Vamos ver se a gente consegue fazer umas missões. Kord, Socha, Lore. Tem uns caras aqui. Eu queria fazer umas missões aqui de, sei lá, sabotar a comida do cara. Coisas do tipo. Ahn... Argilo. Vamos fazer um ensopado do argilo aqui. Ae, vamos fazer a truta frita aqui. Ahn... Não tem mais o que fazer aqui. O ensopado da mulher tá aqui, precisa de mel. Eu não tenho o que precisa. Ahn... Eu gostaria de pegar minha comida diária aqui. Ah, ela me deu. Ela me deu uma comida diária aqui. Ahn... Como é que eu faço pra sabotar a comida que o cara come pra ele se cagar? Acho que não tem como. Ahn... Vamos falar com a mulher aqui. Ahn... Hum... Eu tenho uma comida ruim aqui, da tia. Ah, eu tenho a comida do cara. Ahn... Deixa eu me ver. Ah lá, consegui a comida. Deixa eu me adicionar o ingrediente especial. Não se preocupe, nada vai acontecer com ele. Bom, nada que vai causar dano permanente. Aqui. Dê isso ao Barry. Para a batalha. Isso será muito útil. Ok. Cadê o Barry? Próximos. Júri. Motec. Ah, maluco. Onde é que os caras estão? Onde é que tá, pessoal? O Barry. Caraca, a arena é cheia de bicho. Quem é esse cara aqui dormindo? Hum... Ahn... O mendigo? Carai, não fala nada. Onde é que o Barry tá, mano? Onde é que você está, Barry? Eu quero fazer sua quest. Snake. Cora. Guarda. Eu não tinha vindo nessa parte aqui de cima. Ahn... Nem quem como passar por aqui. Talvez tenha algo útil para a gente olhar aqui, mas acho que não tem, não. Opa. Que isso? Ringa. Olha isso. Um anel. Tá. Mais um de mind. Legal. Ahn... Deixa eu ver aqui os itens. É. Parece que não tem mais nada aqui. Tá me faltando proficiência para trocar de machado, mas eu não tenho. Nem sei quanto que eu preciso ter para trocar de machado. Ahn... Onde está o Barry? Ahn... O que que é isso aqui? Ah, dá para sentar e ficar olhando a arena. Legal. Ahn... Vamos procurar esse cara e dar comida estragada para ele. Ahn... Não, Motec, não. Júri, não. Cadê... Cadê o Barry? Onde você está, Barry? Cadê você? Ah, era para esse cara estar aqui, ó. Cadê ele? Lore, Socha, Cod. Cadê o cara, velho? Ah, ele deve ficar aqui. Ahn... Ei, o que está fazendo aqui? O cara está putz. Ahn... Cadê o maluco, cara? Cadê o Barry? Caramba, doido. Quando eu achar esse cara, eu volto. Eu entrei aqui, nesse lugar aqui, porque eu não tinha entrado antes, mano. Que lugar é esse aqui, hein? Ahn... Não, é onde um pessoal fica para dormir. Ah, tem uma parede aqui, ó, para quebrar. Que lugar é esse? O que é esse? Ah, tem um monstro aqui. Ah! Aqui é o lugar que a gente estava, velho. Olha só. Aqui é o lugar que a gente estava. Que a gente matou os ratos. Interessante. Eu não achei o idiota do Barry ainda não, galera. Eu vim direto aqui para ver esse lugar aqui, porque eu não achei o cara. Hum... Ahn... Sagar, você veio trabalhar, blá, blá, blá. Bom... É... Sim. Eu sabia. Ahn... Você não vai chegar... Você não vai chegar muito longe, assim como o Nemeton. Já esteve em Nemeton? Não, mas ouvi falar. Ahn... Mas você nunca esteve lá? Não. Hum... Deve ser seu objetivo. Pelo menos quando a liberdade... Hum... Pelo menos se liberdade for mais importante para você. Olha... Talvez eu realmente deva ir para Nemeton. Sim, você deve. Ahn... Pode ir para Connor e falar com ele. Ahn... Ele vai ter uma vida muito melhor em Nemeton. É... Mas ele não me escuta. Talvez ele escute você. Vou falar com ele. Ahn... Quem é Connor? Não é essa mulher aqui, né? Hum? Toro. Ahn... Você é novo aqui, não é? Sim. Ahn... Você é de Nemeton? Já esteve lá? Eu ouvi que não tem monstro lá. Que as flores crescem constantemente. Eu ficaria feliz em ver. Mas não consigo sair daqui. Caramba. Ahn... Quer ir para Nemeton? Ahn... Se viajarmos juntos, podemos observar as costas um do outro. Podemos proteger um ao outro. Ahn... Eu nem sei o caminho, mas... Seria perigoso ir sozinha. Ahn... Agora não. Agora eu não vou levar essa mulher para Nemeton não, doido. Ela quer ir para Nemeton. Daqui a pouco eu levo ela. Ahn... Quer dizer, daqui a pouco eu converso com ela, né? Cadê o idiota do Betty? Cara... Desapa... Ei, ei, ei! Não, não vou brigar não! Caralho, o cara é puto comigo porque eu entrei no acampamento dele. Ah, tem uma mulher ali. Deixa eu falar com... Ah, tem um negócio escondido aqui, ó. Ah lá. O mapa do acampamento. Olha! Conseguimos, cara! Finalmente o mapa do acampamento. Legal. Esse mapa é muito bom. Agora sim. Então tem mapinhas menores, não só os mapas grandes. Meluna. Dia bom para ficar à toa, né? Você parece tenso. Por que você não segue minha liderança? Eu, a velha Meluna. Ahn... O que tá fazendo aqui? Ahn... Não dá pra ver? Tô relaxando. Ahn... Ok. Eu sei tudo... Eu... Eu sei. Tudo... Tudo em drova é vida ou morte. Todo mundo tá sempre caçando ou lutando. E tem as divindades. Deixa eu me colocar desse jeito. Ahn... Ela tem moeda escondida? Quer dizer, você tem dinheiro escondido e você não liga? Ahn... Ela... 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 Ela estreita os olhos pra você. Ahn... Por que você diria isso? Não tem moedas em lugar nenhum aqui. Ahn... E agora? Se não se importa, eu vou voltar a relaxar. Tá bom. Eu acho que ela tem um dinheirinho escondido aqui. Ahn... Eu acho que ela tem um dinheirinho... Ahn... Ela tem um dinheirinho escondido aqui, cara. Essa mulher tá... Ela tá... Escondendo umas paradas aqui. Hum... Que lugar é esse, hein? Eu queria ir embora. Eu acabei achando um monte de coisa aqui escondida. Eu queria vazar. Não vou pescar peixe aqui, não. Eu queria vazar. Acabei achando coisa escondida aqui nesse lugar. Toro, sagar. Se eu achar o tal de Conor, eu vou tentar convencer o cara pra ir embora. Mas eu não achei nenhum Conor aqui dentro. Hum? Esse cara aqui? Não, né? Não. Ahn... Tem duas mulheres aqui. Olha, olha. Uma nova cara. Bem-vindo a bordo. Sempre se lembre. Por aqui... Nada vence uma boa noite de sono. E você precisa de uma boa cama. Acho um lugar para fechar os olhos. Como se tivesse sido feito pra você. Ahn... Onde é essa cama? Qual é a pegadinha? Pegadinha? Você quer dormir? Eu tenho uma cama. Que tipo de pegadinha poderia ser? Tá bem ali. Eu não vou dormir ali, cara. Essa mulher vai me enganar. Você quer? Eu te dou. Ahn... Não. Então não desperdice meu tempo. Ela vai me enganar. Ahn... O que tá fazendo aqui? O que você acha que eu tô fazendo? Eu tô fumando os cogumelos de tempos em tempos. E repetindo... É, esse pessoal é meio doido, né? O pessoal daqui é totalmente doido. Vamos vazar daqui. Vamos achar o Betty. O Betty, ele é um lutador. Ele era pra estar lá em cima lutando. Mas agora eu não tenho ideia de onde o Betty esteja. Onde será que está o Betty? Provavelmente ele vai estar pra esses lados aqui. Ele nunca tá aqui embaixo, né? O que era? Eita! Os NPCs são bem agressivos, né? Fulk? O Betty era pra estar aqui, doido. Quem é esse cara aqui? Quem? Ahn... O que você quer? Quem é você? Eu sou o Gra. Ahn... Ele é o cara que vai lutar. Ahn... Um lutador temido. Bom, pelo menos eu costumava ser. Mas desde que eu perdi meu machado, Snaga, as coisas não tão indo bem. Eu tenho o machado dele. Eu não posso mais lutar. Eu achei o machado dele, doido. Ahn... Você perdeu seu machado? Como? Snaga, meu fiel machado. Ahn... Eu matei mais pessoas. Eu matei um monte de gente com ele. Ahn... Ela é o melhor machado que eu já tive. Mas Snaga sumiu. E eu tô sozinho. Eu achei o machado dele, cara. Ahn... Aonde está Snaga agora? Ahn... Eu saberia. Eu já teria se tivesse... Se soubesse. Ahn... Aqui. Eu encontrei Snaga. Você o quê? Me mostra, Snaga. Onde você achou? Ahn... Próximo das ruínas. Então aqueles malditos ladrões levaram meu Snaga. Snaga, minha doce. Aquela que acaba com toda a raiva. Devolva. Ahn... Pode pegar. Pronto. Oh, Snaga. Você voltou pra onde você pertence. Agora eu vou derrotar o Beren. Obrigado. Com Snaga em mãos. Caramba. Eu não preciso mais fazer a missão? Com o machado em mãos eu não preciso mais fazer a missão, não? Luna, mãe da empatia e da harmonia. Peraí. Deixa eu ver a missão. Deixa eu ver. Eu ia... Eu ia envenenar o cara. Será que eu posso envenenar o cara? Agora que eu devolvi o machado do maluco? Deixa eu dormir um pouquinho. Até as oito da manhã. Dormi até as oito da manhã. Eu ia direto pro poço, mas... Vamos fazer essa missão da arena logo? Ó, o pessoal tá acordado aqui, ó. Miranda, Senga, Kora, Guerra, Fulk. Os caras devem estar perto da arena lá, os caras que lutam. Vamos ver. Ó. Próximos. Gra. Stair. Dark. Jury. Motec. O maluco deve estar no boteco. Vamos vir aqui. Deve estar no boteco aqui. Eugênio, Tia. Cadê o cara, velho? Porra, cadê o cara, mano? Ford. Quem é esse cara? Não. Cadê o maluco que lutaria na arena, cara? O cara desapareceu. Apareceu. Ah, não pode subir aqui. Foi mal. Ah. Vamos descer. Ah, ele tá aqui, mano. É aqui que os guerreiros ficam. Treinando. Vamos falar com o Bery. Ah. Honra e sangue. Ah. Próximos me mandou. Você tá pronto pra luta? Um bom guerreiro precisa da sua arma e do estômago, pronto. Ah. Eu deveria pegar comida pra você. Ah. Minha arma tá sendo amolada no Bardock. Ah. Um bom discípulo precisa da mente preparada. Eu preciso da comida da tia. Ah. Ok. Ah. Onde eu acho o Bardock? Ele tá no quarteirão de cima. Ele é o ferreiro. Ah. Caramba. Lewis decide quem sobe. Ah. Por que você não pega a sua arma? Eu treino até cair. Na verdade, tia me traz comida e Bardock a arma. Ah. Às vezes eles demoram muito tempo. Onde está a tia? Ok. Ok. Eu te ajudo. Ah. Tá com fome? Eu tenho algo pra você. Pronto. Tem comida pra ele. Ok. Tem comida pra ele. Acho que... Quem é essa pessoa aqui? Que sinistra. Olha essas duas adagas. Eu uso elas pra... Eu uso elas muito bem. Leandra me ensinou a usar. Ah. Ela pensou que eu me escondia por trás de um escudo. Ah. Sua arma é diferente da dos outros? Eu pertenço a Nemeton. Ah. Eu luto na arena e eu sou muito boa. Meu objetivo é derrotar a invencível Ada. Ok. E... Pode me ensinar a lutar com a adaga. Ah. Eu posso pagar ela? Ah lá. Ah. Ela realmente pode me ensinar a lutar com a adaga. Mas eu não tenho ponto. Eu acabei de pagar a mulher. Sendo que eu não tenho ponto. Eu sou um animal. Eu acabei de gastar dinheiro. Quem é essa mulher aqui? Ah. Nossa. Quem é você? Ah. Ela é a mulher que treinou a garota. Todo mundo nesse lugar aparece com a cara machucada. Então, Boris te mandou. Não. Quem é Boris? Eu não tenho tempo pra ficar me apresentando pra aleatório. Como eu fico forte igual você? 50? Não. Não. Não vou ficar treinando aqui. Eu vou ficar pagando os outros. Bom. Ok. Já demos a comida sabotada pro Barry ali. O negócio é o seguinte. Será que a gente deveria chamar o cara pra luta agora? Hein? Seu nome parece estranho. De onde ele é? Meu nome ecoa com a glória da arena. Que vai pra além desse lugar. Um lugar de lendas. De incontáveis batalhas. Ele não falou. Eu acho que ele é romano esse cara. Antônio e os próximos. Eu gostaria de apostar no Barry? Não. Não queria apostar no Barry. Ah, o cara pode me ensinar a lutar com o machado. Hum, é aqui que a gente aprende a lutar com o machado. É com esse cara aqui. Tá, eu já sabotei a comida do maluco lá. E agora? Quais são as chances do Gra? Eu tô sentindo que não o suficiente. Gra não é tão bom e Barry é difícil. Precisamos de mais. De um pouquinho mais de influência. Olha. O machado do cara tá lá em cima. Eu não consigo... Eu não consigo ir pegar o machado. Talvez eu possa falar com alguém que me deixa pegar o machado do cara. Deixa eu ver aqui. Ahn... Ahn... Ele precisa da comida e a arma do blacksmith Bardock. Ele não vai tá pronto até eu levar as coisas dele. Então eu vou tentar pegar o machado do desgraçado. Caramba, que... Que missão demorada essa daqui. Complicada, cara. Vamos falar com a mulher na porta ali. E vamos falar que o cara precisa do machado dele. Se ela não deixar eu subir... Ahn... O que você faz aqui? Não, não é essa mulher, não. Ahn... O que eu ganho? Kylian e eu construímos. Não, basicamente... Ela não vai deixar eu subir aqui. Ela ficou puta comigo porque eu falei que ela não trabalhou e o cara fez tudo sozinho. Aí é foda, né? O maluco tá lá em cima. A gente provavelmente não vai conseguir fazer essa missão agora. Ahn... De pegar o machado do cara lá. E eu não consigo subir ali no meu nível atual de... De guerreirinho aqui, né? Eu teria que ter um nível maior pra poder subir ali. Ahn... Vamos falar com o cara aqui pra ele levar a gente pro lugar. Ou será que dá pra chamar pra luta? Hum? Ahn... Não dá pra falar que o cara não quer lutar porque ele tá sem machado. Vamos lá, Motec. Ahn... E aí, cara? Tô pronto pra ir pro poço. Siga-me, então. Vamos junto com o Motec aqui. Vamos lá pro poço. Vamos fazer a missão do poço. Depois a gente volta aqui. Vamos ver se ele consegue levar a gente. Falaram que é perigoso, né? Eu espero que realmente seja perigoso esse cara aqui. Ahn... Não, esse cara não pode fazer nada. Talvez ele pudesse buscar o machado pra mim, mas não pode. Ahn... Nós somos os únicos aqui. Ahn... Não tem lenhadores aqui hoje. Ahn... E qualquer um que tivesse está no poço trabalhando agora. Ahn... Eu estive no Sangs. Ele tem tudo sob controle. Isso é bom de ouvir. Ahn... Mas nós ainda poderíamos ter mais trabalhadores. Nós oferecemos a nossa ajuda pra eles, mas eles preferiram trabalhar com o Nemeton. Ahn... Eles fizeram a escolha deles. Eles fizeram a cama deles pra que eles pudessem deitar. Nós estamos indo. Cuidem-se. Ok, vamos lá. Os corpos dos caras que eu matei continuam na estrada ali, né? Vamos subir. Vamos ver o que tem no caminho, né? O jogo toca mó terror. Fala que vai ser difícil. Tomara que valha a pena. Eu queria ter sabotado a comida do maluco ali. Opa! Estamos fora do acampamento. Agora tem que tomar cuidado. Ahn... Eu ainda tenho... Eu ainda tô em... Eu ainda tô impressionado com o pessoal daqui que já se foi. Ahn... Eles faziam túneis e montanhas e... Faziam essas estátuas. Como uma civilização como essa pode ter sumido do nada? Isso é o que eu amo sobre... Ficar nas minas. Eu... Eu meio que... Eu meio que acabo sentindo falta. Provavelmente faz um bom tempo desde que eu desci lá embaixo. O que você sente falta das minas? Ahn... Eu trabalhei nas minas toda a minha vida. Era a minha rotina. E eu... E eu aproveitei. Eu gostava. Eu fiz algumas coisas que eram boas. Que eu era bom, no caso. Ahn... E uma... E uma das melhores. Eu era um dos melhores, no caso. Ahn... Como você conseguiu virar um lutador? Acho que eu tive sorte. No poço eu descobri um acesso de túneis que levava um grande veio de prata. Que foi um dos motivos pelo qual eu consegui muita prata. O pessoal ficou sabendo e então o Levin ficou... Ahn... Ficou animado. E me mandou pro Killian. E agora eu tô aqui. Ok. Ok. Temos um longo caminho pela frente. Vamos lá. Tem coisa pra ser explorada aqui, mas com ele não vai rolar. Quando eu descer aqui... Deixa eu olhar aqui. Quando eu estiver descendo eu olho o mapa aqui. Pera aí. Mapa de... Quando eu estiver descendo eu vou dar uma olhada aqui. Legal que quando a gente tá acompanhado a gente ganha XP, né? Nada. Opa. Uma healing plant. Aqui um conselho. Não siga a estrada que vá pro norte. Tem muitos Snaptors pra lá. Sem equipamento decente você não vai durar muito tempo. Ahn... Ahn... O que é esse templo aqui? Ahn... Não tenho ideia. É do povo que já foi. Ahn... Os Snaptors são fortes? Ahn... Eu posso matar um Snaptor. Dois no máximo. Mas é ruim quando eles viajam em grupo. Ok. Ahn... Se você deixar a oferenda correta nesse templo você ganha o apoio desses deuses aqui. Mas eu não sei o que precisa ser feito. Ahn... Vamos dar uma olhada aqui? Dinheiro. Uma adaga. Vamos ler o que tá escrito aqui. Ahn... Terra, nos dê vida e alegria. Nos deixe fortes. Ahn... E faça com que nossas plantações floresçam. Ahn... 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 O seu... O... Você acompanha velhos pelo tempo? Com seu pai e irmão? Sem você? Nunca aprenderíamos a apreciar a vida dessa maneira. Tá. Alguma deusa que cuida da família. O que que seria o que ela quer aqui? Ahn... Ahn... Não tenho ideia do que ela gostaria. Dizem que se deixar a oferenda correta, né? Não é a adaga. Não. Talvez seja dinheiro. Acho que nenhum deles. Ahn... Eu nunca achei a oferenda correta desse lugar, nesses lugares aqui. Ahn... Ahn... Tá pronto? Ahn... O que essas palavras desses povos significam? Minha mãe me... Minha mãe me ensinou. Ahn... Nós usávamos... Nós falávamos isso pros nossos deuses, mas... Pode não ser errado falar o mesmo pros deuses dos povos que já se foram. Ahn... Vamos pro poço. Depois eu volto pra cá. Vamos seguir a estrada e chegar até o caminho. E então ir pela água. A ponte colapsou há um tempo. Vamos. Até agora eu não descobri nenhuma oferenda correta pro templo. Então... Vamos ter que ficar devendo. Ah, droga. Fique atrás de mim, eu cuido disso. Ahn... Bandido? Só fique quieto e não diga nada. Ah, se não é Motec. Que bom encontrar você aqui. Ouvi que você ficou bem famoso. E que é parte dos Remnants agora. Não vai mais pegar prata com a gente? Hein, Adalgues? Ahn... O que tá fazendo aqui? Eu não quero problema. Eu trouxe 50 moedas comigo. Eu te dou. Você achou que a gente iria embora, não é? Confia em mim. Eu prefiro ficar. Você sabe como funciona. Enquanto você continua pagando, a gente não machuca você. Mas você trouxe alguém com você. Então são 100 moedas no total. Ahn... Não vou dizer nada. Ahn... Você nunca quis mais de 50 antes. Tá tudo ficando mais caro. E você tá com os Remnants. Então... Você deve ter muito mais moeda. E você não tá sozinho. Ahn... Eu não quero brigar. Eu vou dar... Olha. Ele conhece. Aqui, eu vou pagar, vai. Toma aí. Dei pro cara ali. Muito bem. Obrigado, cara. Aqui estão as moedas. Deixa eu nos passar. Fácil. Eu mantenho a minha palavra. Deixa eu checar se são 100 moedas. São 100 moedas mesmo. Ahn... Parece legítimo. Me desculpe, Motec. Mas estávamos desesperados por essas moedas. Boa sorte. Obrigado. Saia. Vamos rápido. Ele falou no ouvido da gente. Quem é essa mulher aqui? A mulher não tem nome. Eu preferi pagar pra não ter problema, tá? Opa. Sempre pega as coisas no ninho. Como eu estava falando, eu preferi pagar pra não ter problema, né? Porque se eu posso pagar, eu vou pagar. São conhecidos do Motec, né? O Motec ia ter que lutar com ele se eu não pagasse. Aqui estamos. Finalmente. Esse é o poço. Sem... Sem essa. Motec? O que está fazendo aqui? Pensei que nunca mais te veria de novo. Você é parte... Você faz parte dos Remnants agora. Pela Torre Vermelha. Pela Torre Vermelha. Bom ver você, Esdert. No caminho pra cá, fomos atacados por bandidos. Eu pensei que você tivesse cuidado disso. A gente foi? Pera. Eu cuidei, mas aparentemente eles voltaram. Droga. Isso não pode estar acontecendo. Ah, entendo. Você não veio sozinho, não é? É alguém que veio prospectar. Ele me salvou dos bandidos e ofereceu... Ah, ele está falando do pessoal lá atrás. E ofereceu minhas moedas. Oferecemos moedas para os bandidos, né? Primeiro eu te levo para Levin. Te vejo por aí, Esdert. Ele olha para mim e ele me recebe no poço. Não faça besteira por aí, hein? Não cause problemas. E permaneceremos amigos. Será que vai dar merda aqui? Ah lá, o mineiro? Levin está logo ali. Ele é quem manda aqui. E você tem que pegar ele no dia bom dele. Se quiser se juntar aos Remnants em algum momento, vai precisar do voto dele. Ah, eu não quero me juntar aos Remnants, tá? Como eu pego o voto dele? Esse é o problema. Ele está pensando... Ele não pensa em você em mais nada a não ser um cara que veio pegar prata. Eu descobri as minas e Levin ficou feliz. Foi por isso que eu estou usando armadura agora. Ok, obrigado, cara. Ah lá, aprendi prospecting. Ah, outro conselho. Assim que você estiver lá embaixo, olha para onde você balança o machado. Você não vai querer destruir a preciosa prata. Bata corretamente e mantenha o passo. Obrigado pela dica. Bom, chegamos aqui. Vamos dar uma olhada aqui primeiro. Antes da gente sair andando para lá e para cá. Ou a gente fala direto com o cara ali. Acho que é para cá. O Montec está indo para o lado certo. Provavelmente. O que tem aqui? Healing Ointment. Precisamos. Vamos fazer aqui. O Healing Ointment é importante para a gente não... Não precisar usar plantinha para se curar, né? Cadê? Healing Ointment. Coloca aqui no F. Dog. Quem é esse merda aqui? Você não tem negócios aqui. O que está acontecendo? Nada. Está bom. Está bom. Tchau. Não vou nem conversar com você. Daria para dormir. O que tem aqui? Ah, não. É só uma cama zoada. Pensei que fosse alguém deitado ali. Bebe água. Vamos lá. Vamos falar com o líder dos caras aqui. Quem é você? Inja. É... Vá falar com o Levin e não estrague tudo. Ok? Esse cara é o Levin? Não, esse cara não é o Levin não. O Levin deve estar aqui. Espera aí. Espera aí, cara. A mulher está querendo me ameaçar. Onde é que está esse tal de Levin, porra? Onde é que está esse cara? Onde é esse cara, mano? Cadê esse tal de Levin? Esse jogo nunca é claro com os objetivos, né? Eita, porra. O que é isso aqui? Ah, o cara me falou para não ir muito para o norte, né? Porque ia ter uns bichos aqui, uns... Ah lá, eles ali. Então vamos seguir o conselho do cara e vamos... Voltar para cá. Eu percebi que ao explorar os lugares eu ganhei umas habilidades, né? Por exemplo, o cara me deu o talento de Prospecting, que é esse aqui. Aumenta o tanto de minério que eu ganho quando eu bato na parada, né? Merck. Ah, esse cara é o maluco. Ele escreve algo num papel. Meu nome é Discípulo. Ele continua escrevendo num papel. Não vou dizer nada. Ele escreve o último parágrafo. Nome. Discípulo. Hum, ok. Ele está escrevendo algo no papel. Ah, você é novo aqui. Ah lá. Hewer 1337. Primeiro nome. Primeiro nome e depois tratamento normal. O quê? No poço, o que gendra dizer, fale. Qualquer outra coisa, eu que mando. Vá para o lotar. Ele vai te dar tudo o que você precisa. Você vai encontrá-lo no poço. Embaixo da tenda vermelha. Hum, ok. Pode trabalhar o quanto você quiser, mas... Se quiser sair, você tem que dar metade da prata que você pegou. Hum... Do que a Invera deixa ou não deixa subir. Se você trabalhar de verdade, vai conseguir uma recomendação para se tornar um guarda no acampamento dos Remnants. Mas só se trabalhar bastante. Hum... Não quero me juntar a esse pessoal agora, definitivamente. Eu quero encontrar o cara desaparecido aqui, né? Ahn... O cara que sumiu aqui. The Rogue Friend, no caso. Quero estar no poço pegando prata. Preciso achar esse cara aqui. Que é o amigo que desapareceu naquela... Naquele acampamento lá. Talvez o cara tenha ficado preso e não conseguiu sair, né? Mineirando prata infinitamente. Tá chovendo pra cacete no jogo. Hum... Quem é você? Hum? Ah, bilhete. Aqui o bilhete. Você é lotar? Sim. Eu sou responsável por equipar as pessoas. Você tem o bilhete? Aqui. Examina o bilhete. Ahn... Ele checa. Ahn... Você pega o seu equipamento e vai até Katza na entrada. Aqui. Ah lá. Me deu a roupa. Me deu a picareta. Me deu a ferramenta correta. Se tiver pergunta, vai em frente. Não, não tem pergunta, não. Eu tô sem roupa. Ah, essa é a roupa de prospectar. Caraca, ela é melhor do que a minha. Olha. Ahn... Cadê? Opa. Entrei aqui. Não devia ter entrado aqui. Ahn... Vamos ver se eu acho o cara aqui. Motec. Ah, é Motec. Já vou pegar as paradas aqui, Motec. Quem é você? Você não é o cara que eu preciso. Ahn... Eu perdi minhas coisas. Essa é a impressão minha. Ah, o machado tá aqui. A picareta de bronze tá aqui. Vamos equipar o machado de volta aqui. A gente equipou a roupa de... Minerador porque o jogo... O jogo botou automaticamente na gente. O que que era pra falar? Com quem? Ahn... Não. Aonde que é pra falar? Aonde que é pra ir? Ele manda a gente falar com alguém. Ahn... Deixa eu ver aqui. Ah, agora eu posso entrar no The Pit. Provavelmente aqui dentro tem alguém pra conversar. Ahn... Eu ouvi que algumas pessoas retornaram do acampamento mais cedo. Ahn... Finalmente. O pessoal aqui já tava fazendo um monte de pergunta quando o Merrick vai... De quando o Merrick venderia o equipamento de novo. Ahn... Levin já tá impaciente porque não tá conseguindo muita prata. Ele vira pra você. Ei, você é novo? Ei. Ahn... Como eu posso ver, você veio com... Você tá com lotar, não é? Pode entrar. Ahn... Boa sorte dentro das minas. Ahn... Vem comigo que eu te explico as regras. É melhor ouvir o Trusty. Ok. Vou ouvir o Trusty. Vamos entrar dentro do Pit. Ahn... Ele dá um sorrisão. Eu sou o Trusty. Ahn... Eu gosto de ficar aqui dentro pegando prata. Mas minhas costas... Bom... Você vai experienciar que um dia... Que você... Você um dia desses... Ahn... Tá. Você vai ter dor nas costas um dia também. Foi o que ele falou. Ahn... Eu tomo... Eu tomo conta dos Rewers e de todas as suas besteiras. Desde que... Apareceu prata por aqui, eu sou um dos melhores. Quer dizer... Desde... Nossa... Eu tô com a dicção fodida. Desde que Nariz Prateado saiu daqui. Um dos nossos melhores prospectadores. Isso deixou o Levin com muito pouca prata. Felizmente agora você está aqui. Ahn... Você pode ficar aqui ainda e pegar a prata. Você está aqui embaixo agora. As coisas não podem melhorar. Down below. Melhor... Menor. É... Aqui embaixo. Ahn... A gente... A gente pega as coisas onde o sol não brilha. Aqui embaixo. Ah, tá. Ahn... Você está aqui há muito tempo? É claro. Eu conheço todos esses túneis. Melhor do que minha cueca. Ele dá um sorriso. Provavelmente eu estou aqui há mais de 20 anos. Mas minhas costas não aguentam mais. Agora eu sou o chefe do poço. Trusty. Ahn... Não consigo reclamar. Bom, exceto minhas costas. Caramba. Você não sempre esteve aqui, né? Não. Eu já estive em toda a drova. Lá atrás, quando não tinha nada a não ser Nemeton. Eram tempos diferentes, menos problemáticos, poucos critters. A vida era melhor. Ou talvez tenha sido só pra mim. Mas então... Não tem nada melhor do que ficar aqui no poço. É difícil. Mas pelo menos é honesto. E como Trusty... E aqui eu sou o Trusty. Eu sou alguém. Hum... E você não quer... E você não quer sair? Ahn... Não. Já vivi muito tempo. E desde que eu fiquei um pouco mais velho... Eu preferi ficar... Eu preferi ficar aqui dentro. Assim que eu morrer... Ninguém vai me enterrar. Já tá embaixo da terra? Haha. Eu não vou morrer de ficar no sol. Eu tenho certeza. Ahn... Você é o Trusty. Pensei que... Esse era o seu nome. Na verdade, meu nome é Joris. Mas todo mundo me chama de Trusty. Ahn... Que legal. Obrigado. Bom... Alguém tem que ser legal aqui. Ahn... Por que você continua falando boa sorte para as minas? Ahn... É um ditado antigo. Ahn... Dizíamos saudações. E dizíamos tchau. Ok. É como se fosse saudações e tchau, né? Ahn... O pessoal daqui não é amigável, não? Ahn... Se você não percebeu ainda... Então provavelmente você não falou com o Levin ou Lothar. Ahn... Acima de todos... Ahn... Evite... Acima de tudo evite os guardas. Eles consideram-se especiais. Ahn... Tem mais alguma coisa aqui que você pode me mostrar? Ahn... O quanto você quer? Hahaha. Muito bem. Venha. Eu vou te mostrar como pegar prata. Olha. Vamos aprender a pegar prata. Vamos aprender a pegar prata. Vamos aprender a pegar pratinha. Aê. Tá vendo essa coisa brilhante na parede? Isso é prata. É o que o Levin precisa. Ahn... Pra que ele precisa de tanta prata? Não tem ideia. É só valiosa. Somos pagos pra minerar. É tudo que interessa. A coisa principal. Eu continuo trabalhando. Mas tem algo a ver com os Remnants e a Torre Vermelha, pelo que eu ouvi. E como que pega? Ahn... Você tem a picareta de bronze, não tem? Use a parte pontuda da picareta. E não a outra. Não tem muito mais a ser feito aqui. Tem mais lá pra baixo. Ahn... Conserve sua força. Pegar minério exaustivo. Você... Não pode pegar minério se seus braços estão pendurados. A bunkhouse é ali em cima. Você pode descansar. Mas cuidado. Ahn... Tem um cara chamado Marcel que faz uns scans. Se quer saber mais alguma coisa, fale comigo lá embaixo no poço. Ahn... Boa sorte. Boa sorte. Ahn... Ok... Eu não vou mais perguntar nada, não. Ahn... Vamos lá. Ahn... Peguei dois minérios. Ahn... Uma mulher, um cara... Ahn... A Agnesa... Ahn... Ela tá segurando o braço. Ahn... Você... Botou a mão em água quente de novo, Agnesa. Ah, ei. Nunca te vi por aqui. Ahn... Quem é você? Agnesa. Eu fui estúpida em andar pra cá e caí de cara no chão. Agora eu tô sentado aqui igual uma idiota. Eu não consigo pegar minério que nem os outros. E nada funciona aqui sem prata. Você tá machucada? Eu tô bem. É só... O Marcel não pode me ver assim. Como exatamente isso aconteceu? Ahn... Meu braço tá machucando muito. Eu acho que não... Eu não sei se tá quebrado ou alguma coisa. Tudo que eu sei é que toda vez que eu tento pegar minério, dói. Mas eu preciso trabalhar. Ela segura o braço e diz... Caramba, tá doendo muito. Ahn... Precisa de ajuda? Não me entendo errado, mas... Eu não posso te dar nada pela ajuda. E aí você vai querer prata de mim também. Olha. Precisa de remédio? É só um arranhão. Me dê um tempo. Talvez você... Talvez você... Será capaz de pegar prata de novo um dia? Quando eu me machuco, eu pego prata do Marcel pra poder comprar equipamento. Ah, ela tá machucada, velho. Ela não vai conseguir trabalhar tão cedo. Outra mulher. Tá sentindo esse cheiro? Ahn... Então seu nariz deve estar quebrado. Ahn... Você parece que come... Você parece que come coisas sem provar antes. Ahn... Ué. Eu prefiro... Eu prefiro comer algo que eu sei o que é. É só questão de tempo até você comer qualquer coisa. Ahn... Me ajude a criar um único prato que possamos provar. O que quer que eu faça pra você? Sopa é boa. O pessoal é servido com pão e sopa vegetal. É por isso que precisamos de ingredientes melhores. Comida ajuda a melhorar a moral. Ahn... Aqui tem um... Tem uns Dig Pie Pigs nos postos. Eles vão te ignorar se ignorá-los. Mas eles ficam agressivos. Hum... Tem um pessoal que fica puto se fica com fome. Ok. Ela falou que eles são porcos. Me traga 10 carnes. Olha. Tá bom. Eu te trago. Será que eu já tenho a carne aqui? Ahn... Eu não tenho. A Agnesia tá machucada. Tem como ajudar ela? Ela é teimosa. Eu já dei algo pra ela comer. Ela tá descansando. Mas ela precisa de remédio. Shade Shroom pode ajudar. É uma pequena planta com propriedades curativas. Consiga 3 Shade Shrooms. Eu acho que eu já tenho. Não tenho? Deixa eu ver aqui. Cave Shroom. Ahn... Life Blossom. Ahn... Eu não tenho Shade Shroom. Eu tenho... Eu tenho Cave Shroom. Eu não tenho o que ela precisa. Beleza. Eu tenho que matar os porquinhos pra fazer comida nova. Ahn... Ahn... O que que esse cara tá falando? Sério? Blá, blá, blá. Você costumava confiar... Você pode confiar nas minhas coisas. Muito bem. Eu vou pegar uma dessas coisas. Ahn... Tá comprando item. Blá, blá, blá. Hum... Ele tem uma picareta de prata. Ahn... Deixa eu ver aqui. Bronze... Ah, ele não vendeu nenhuma picareta pra mim. Não vendeu absolutamente nada. Se eu vier pra cá, ele vai tentar me ameaçar. Não vai... É, ele me ameaça. Não pode ir pra cá, não. Eu vou tentar achar o amigo do cara que desapareceu. Esse cara não fala comigo, né? Ahn... Alma... Ahn... Beleza. Trabalha pra caramba aqui. Eu vi você comprando algo ali. Sim, eu comprei a Silver Smasher dele. É uma picareta especial. Ahn... Ela é boa? Vamos ver. Ele ainda vai testar. Porra, velho. Ahn... Vamos ver se o cara que a gente veio procurar tá por aqui, né? Será que esse cara aqui... Nossa, calma, mulher. Ahn... Quem é você? Eu sou Cassia. Ahn... Blá, blá, blá. Tá cansada. Mal consigo descansar, blá, blá. Não sei o que. Dormir. Ok. É difícil. Blá, blá, blá. Talvez eu encontre alguma coisa. Mais uma missão. Cassia precisa relaxar. Caramba, tá cheio de missão aqui, galera. Olha, um túnel. O que será que tem aqui? Ó, um cara aqui. Finlay. Ahn... Então... Você descobriu o esconderijo do Finlay. Quem falou? Ahn... Eu encontrei sozinho. Ahn... Eu deveria ter escondido melhor. Ahn... Se Marcel descobrir, ele vai acabar comigo. Ahn... Olha, seu segredo podia valer uma prata, hein? Escuta, eu te dou a prata que eu coletei... Que eu coletei hoje e você fica quieto. Ahn... Eu não preciso... Cara, eu não preciso da tua prata. Eu não preciso da tua prata, cara. Ahn... É inserido que eu temia. Muito bem. Vamos... Vamos compartilhar o lugar. Ahn... O que eu devo dizer se as pessoas perguntarem? Diga que Katza deixou você dormir sem precisar de prata. A maioria das pessoas aqui ficam felizes sem falar com a Katza. Uhum. Ok. Ahn... Não é você que eu tô atrás, Finlay. Eu tô atrás de outro cara. Eu tô atrás do maluco... Do maluco que veio parar aqui... E que o outro amiguinho tá atrás dele. Será que dá pra falar pra mulher que ela pode descansar ali? Vamos... Vamos caguetar o maluco pra Katza. E aí, Katza? Ei. Sobre o Finlay. Ahn... Hum... Finlay fez um lugar secreto pra dormir. Ah, eu sabia. Onde ele dorme? Eu quero ir pra lá. Ahn... Cheque atrás da parede. Um esconderijo secreto? Como que eu nunca vi isso? Eu procurei em todo lugar, mas eu não encontrei nada. Então, eu vou pegar o espaço pra mim. E vou dormir lá. Ah lá, maluco. Ganhei o nível. Caguetei o cara. Por isso que eu não peguei o item que o cara... É... O item que o cara... Falou. Porque eu pegaria o item do maluco... Ahn... Roubaria o item do cara... Se eu não vou... Eu não vou ficar do lado dele, né? Vamos falar com esse merda aqui. Marcel. É, dia difícil, né? Você parece cansado. Fizemos um bunker aqui pro pessoal dormir. É quente aqui. Descanse um pouco. Ahn... Qual a pegadinha? Não tem pegadinha. Ah, é claro que tem pegadinha. Eu não vou descansar aqui, não. Deve ter alguma daquelas pegadinhas. Eu durmo, eu pago pela... Pelo tempo que eu dormi. Tipo no... Sei lá... Pessoal que sai do Nordeste pra trabalhar em São Paulo. Aí acaba tendo que pagar... Dinheiro porque dormiu. Eita. Esse é o bicho. Esse grito ajuda a stunar o bicho. Agora que eu vi. Esse é o... Esse bicho é o que dá a carne que a gente precisa. É o pig não sei o que, né? Ah lá, o Shade Shroom vai curar a mulher. Eu acho. Vamos comer a comida do cara. Pronto. 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 Eu preciso lutar com esses merda aqui. Pronto. Mais carne. Olha, prata. Vamos lá. Caramba, quase perdi. Ah lá, dois minérios. A mulher precisa de uma quantidade de carne que eu não tinha visto. Toma. Vamos subir aqui primeiro. Olha, mais um Shade Shroom. Tem um bicho pra cá. Ah. Aê, morreu, desgraçado. Mais prata. Caramba, com prata pra cacete, hein? 4, 2, 4, 2, 4, 2. Poderia ser mais. Tô cansadinho, não posso cansar. Toma. Será que aqui vai ter alguém? Ah, aqui é a parte de cima do lugar aqui, pô. Hahaha. Vamos procurar o maluco aqui. Vamos procurar mais um desses cogumelos, né? Deve estar faltando. Será que aqui tem alguma coisa pra ver? Nada. Aperta o olhinho pra ver. Não tem nada. Aqui não tem nada no canto. Ai, caralho. Aê, morreu. Desgraça. Pega a tocha. Tem um cogumelo bem aqui embaixo pra gente pegar também. Um Shade Shroom. Provavelmente já deve ter os 3 cogumelos pra curar o braço da mulher que tá machucada ali. Não tem nada aqui. Provavelmente não tem nada. Talvez eu deva voltar logo e entregar, né? Ganhar um XPzinho bolado. Não tem descanso. Não tem descanso. O cara tá trabalhando aqui. Opa. Ei, eu sou o Murtaugh. Eu vi você chegar mais cedo. Você provavelmente já fez alguma prata, não já? Bem perigoso aqui, não é? Você tem que ficar com as pessoas que te protegem. Esse sou eu. Vai te custar 10 de prata. Nem pensar. Eu pensei que os guardas protegiam a gente aqui. Mas custa prata, né? Caralho, o cara tá rindo. Talvez eu só pegue sua prata. Parece que eu vou ter que te ensinar umas maneiras, né? Vou ter que brigar com esse guarda aqui, cara. O que é isso? O que é isso? Meu! Olha isso, cara! Cara! Sai! Sai! Tem que brigar com esse cara aqui, doido? Maluco, cara! O cara dá muito dano, velho. Como é que briga com esse guarda aqui? Não. Não dá, doido. Eu devia ter pago o arrego dele. Filho de uma puta, cara! O cara é imortal. Eu acho que não tem como ganhar dele. Olha lá, pegou minha prata! Pegou minha prata! Perdi 13! Caralho! Tudo errado! Toda a prata que eu peguei, o cara tomou. Caralho! Da próxima vez você paga. Filho da puta, cara! Eu vou me vingar desse guarda um dia. Eu não vou me juntar aos reminents nem fudendo. Se é... Caralho, velho. Trust, tem essas mulher aqui. Eu sou novo aqui, blá, blá, blá. É óbvio que você é novo aqui. Chegou um... Ah, não, 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 não. Você não sei o que, não sei o que lá. Por que você tá aqui no poço? Eu sou do acampamento dos reminents. Meus pais... Ahn... Ela veio pra cá trabalhar sozinha e ser independente dos pais. Ahn... Você entende o que esse Lali que tá falando? Ahn... Eu só distingo os barulhos. Caramba! Ela tá reclamando dos guardas. Gendra... Ahn... O que são as Deep Mines? Ah, é onde tem mais prata, mas é perigoso. Beleza. Ahn... Tá. Depois eu falo que isso é desgraçado aqui. Tem um lugar chamado Deep Mines, que são as minas mais profundas, que tem muito mais minério pra lá, só que é tipo muito perigoso. Ahn... Ela é a cara... Ahn... Eu não vou pra lá agora, não. Eu quero achar o cara que eu vim buscar aqui. Vamos procurar o cara que a gente... Oh! Oh! Quem é esse cara aqui? Mano, o cara me deu uma surra e levou as 13 paradas que eu tinha. É estranho. Eu sou um amigo. Ahn... Talvez possamos virar amigos. Eu gostaria. Ahn... Isso... Isso foi tão fácil. Então somos amigos pra vida inteira. Ahn... Então o que você tá fazendo aqui? Ahn... Eu tô... Eu cortava madeira... Ahn... No meu antigo trabalho, no acampamento. Mas aí ficou perigoso e eu vim embora. Ahn... Você já trabalhou pros sangues? Sim. Eu cozinha... Ah! Ele era cozinheiro. Eu cozinhava lá, mas ninguém me chamava de Ulf. Eles me chamavam de Gero. Ah! É o cara! Como você sabe que eu sou de lá? Agilo me mandou te encontrar. Agilo? Ah! Eu sinto falta dele. Ahn... Eles devem... Eles deveriam vir pra cá também. Pelo menos aqui... Você... O que eu sou? Something away? Como assim? Pelo menos aqui você pode dormir um pouco. Ahn... Você teve um sonho? Ahn... Meu chamado é pra ser o chefe. Eu quero abrir uma taverna em Drova. Ahn... Então você não quer voltar pros linhadores? Não. Sem chance. Se meu sonho se tornar realidade... Eu não vou... Eu nunca vou voltar pra ele. Não importa o quanto eu gosto deles. Diga oi pro Agilo por mim. Talvez nos encontremos de novo um dia. Caralho. Todo esse trabalho pro cara não ir até o Agilo. Que é o amigo dele. Ahn... O que você quer? Ahn... Só tô dando uma olhada. Ahn... Eu não entendo... Eu não entendo suas palavras. Fique longe. Você não entende o que eu tô falando? O que precisa... Você tem... Ah! Ela é surda. Eu não consigo te ouvir. Eu tenho proteção pro ouvido. Ahn... Por que você tá usando proteção? Por que você tá usando? Colocar a prata na mão e mostrar pra ela. Ela remove a proteção do ouvido. Ah! Você quer essa daqui? Eu quero comprar a proteção do ouvido. Pra quê? Vou comprar, vai. Vou comprar. Já tô aqui. Mas pra quê que ela usa? Tá bom. Ela me deu a proteção. Eu comprei com ela, mas... Por que que ela usa proteção pro ouvido, velho? Ahn... Tá. Ah lá! O barulho some. Pim! O barulho fica abafado quando coloca a proteção no ouvido. Provavelmente tem inimigos que usam ataques de som. Isso aqui me ajuda. Grito de guerre... Ah, caralho. Não consegui pegar a prata. Grito de guerreiro. Alguma coisa do tipo. Isso aqui deve ajudar. Ó, mais um cogumelo pra mulher. Não dá pra passar aqui. Dá pra bater aqui. Não. Ahn... O que que é isso aqui? Uma bolsa com várias pratas. Alguém morreu aqui. Bom, deu pra entender, galera, como é que funciona a economia dessa mina aqui. É exatamente aqueles lugares que o pessoal vira escravo, né? Lá... O pessoal vem de lá do sertão. Aí a ferramenta custa tanto. Não sei o que custa tanto. Quando o cara vê, ele é escravo. Mais prata. Vamos lá. Pra cá não tem nada. Vamos ver o que que tem aqui antes de subir e ajudar a mulher lá com a ferida dela. Ela vai me dar prata, provavelmente, não vai? Ou ela não vai me dar prata? Por eu ajudá-la. Eu vim pra cá à toa. Sério? Não tem nada aqui? Caralho, não tem nada aqui? Vamos pro outro lado. Eu tô gostando demais desse jogo, hein, galera. Comentem aí o que que vocês estão achando desse jogo. Olha a prata. Beleza. Caramba, bastante prata, hein? O cogumelo da mulher. Pra consertar o braço dela que tá quebrado. E quem é você? Enco. Beleza. Me deseja de boa sorte. Vamos vir aqui. Trouxe pra você o negócio, mulher. Aqui. Shona me mandou te dar isso aqui. Olha lá. Você não fez de boa ação. Fez o que você quer em retorno. Olha. Nada. Fiquem juntos. Obrigado. Ok. Ah, isso é tão melhor. Agora eu posso trabalhar. Ah lá, ela me deu cinco de prata. Beleza. Ah lá, ela me mostrou o mapa. Eu posso te mostrar uns pequenos truques. Ok. Pode me ensinar o quê? Ah lá. Prospect nível dois. Ah. Você não vai chegar a lugar nenhum se continuar batendo na pedra desse jeito. Você tem que ter um ritmo. Então a pedra vai quebrar. Desse jeito você gasta menos energia. Ela me ensinou. Eu trouxe carne pra mulher. Não trouxe. Aqui, as dez carnes que você pediu. Aham. Vou começar a preparar. Ah. Eu gostaria de comer. Ah lá. Ah. Você dá um gole na sopa. Tem gosto de... Ah. O que que seria cabbage? Ah. Repolho. Repolho, cebola e uma parada viscosa. Um molho meio... Meio... Tandy. O que que seria tandy? Não sei. Ah. E carne pra terminar. Olha. Eu vou comer. Toda a sopa. Ah. Você come todo o resto. Então, gostou? Ah. Tava bom. Eu vou falar que tava bom pra ela ficar feliz. Ah. Heroes e guerreiros também. Eles gostam de comida. Ok. Ah lá. Me deu minério. Me deu comida. Um ensopado da caverna. Ah. Volte de novo se tiver com fome. Olha. Beleza. Fizemos várias missões aqui já nesse lugar aqui. Ah. Eu tenho quanto de prata? Talvez eu compre a picareta do maluco ali. A picareta mágica. Mágica não, né? Picareta boa. Deixa eu ver. Eu tenho quanto de prata? 260. Vamos vir aqui. Ah. Você me vende? Você tá vendendo aquela Silver Smasher? Ah. Bom, é claro. Aqui você pode comprar o que o coração desejar. Ah. Bronze pickaxe? Não. Vamos vender o que é lixo aqui. Ele não... Ih, ele... Ah, ele... Ele troca com prata, né? Ele vende as coisas com prata. Cadê a picareta? Ué. Cadê a picareta? Ele não aceita moedas. Cadê a picareta dele? Tocha. Healing ointment. Cadê a tal da Silver Pickaxe? Ele não vende nada, não. Ele tá enganando. Sobre... Você tem algo especial no estoque? Ah, eu? Só que você pode ver. Bom, então vou gastar minha prata em outro lugar. Ele fala devagar. Mas é claro que eu não quero desapontar as pessoas. Pra você, eu tenho alguns itens. Dê uma olhada. Sobre a sua picareta. Bom, você mudou de ideia? A Silver Smasher tá te esperando. Que preço, hein, cara? O que que faz ela superior? Tudo. O modelo é melhor. A reação à prata. Ela é só outra picareta com uma cor diferente, não é? O quê? Não, é o resultado de eras de pesquisa. Qual é a pegadinha? Eu não vendo nada. Nada. Não tem nenhuma pegadinha. Esse cara é safado. Eu não quero, não. Ahn, não. Não vou comprar tua picareta, não, filha da puta. Deixa eu ver o que você vende pra mim aí. Ahn... Agora sim, ó. Arma. Agora sim. Bronze, pickaxe. Tem o escudo, ornado. Agora sim ele vende umas paradas diferentes, cara. Isso é engraçado, porque... Ele não vendia... Ele não vendia... Filho de uma égua, cara. Ele não vendia as paradas diferentes, não. Ele vende uns troços caros aqui. Ahn, deixa eu ver. Ele não aceita moeda, então eu não vou nem perder meu tempo vendendo coisa pra ele aqui. Beleza. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio... Deixa eu ver quanto de minério a gente tem guardado aqui. Eu tenho 25 minérios de prata. No próximo episódio a gente vai tá descendo mais essas minas aqui. E explorando esse lugar aqui. Eu fiquei curioso em conhecer... Essas minas aqui e os habitantes dela. Vejo vocês no próximo episódio de Drova. E... Voi. Fui.